A caçada de Lázaro Barbosa já dura 11 dias em Goiás. O homem é perseguido por uma série de crimes, entre eles o assassinato de quatro pessoas de uma mesma família em Ceilândia, no Distrito Federal. Na noite de ontem, Lázaro foi visto por um morador se escondendo em uma gruta em Águas Lindas de Goiás. Os policiais montaram um cerco no local na manhã de hoje. As buscas por ele já duram 11 dias. Segundo a polícia, Lázaro conhece muito bem a região. É caçador e consegue se esconder na mata, em cima das árvores e em buracos. Na fuga, ele tem deixado um rastro de destruição. Invadiu chácaras, feriu e baleou pessoas, fez reféns, colocou fogo em uma residência. Moradores da região estão aterrorizados. Muitos deixaram suas residências. Uma força-tarefa segue nas buscas, com apoio de helicópteros, drones com visão térmica, equipamentos com visão noturna, cães farejadores e forte armamento. Mais de 200 agentes procuram o criminoso. São usados vários veículos da polícia, equipes de agentes a pé, helicóptero e cavalaria. Lázaro tem uma extensa ficha criminal. Fugiu três vezes da prisão e é acusado de crimes como homicídio, roubo e estupro. Um laudo psicológico feito no presídio em 2013 o descreve como psicopata imprevisível.